O que é que diz que a gente já se embocou no fazê-lo? E por isso eu gostei de irritar. Irikumã, Palácio da República, e cá partiu o pastefo, e foi Palácio da República, Maquisal, que endereça convite especial para Domingos Simões Pereira. Foi presidente senegalês, a presidência da República senegalês que convidou a Domingos Simões Pereira. Ninguém quer convidar, quem convidou a presidência da República senegalês. Portanto, ponto final na história, não existe polêmica e próprio, o Marociso Socorro embalou o Sibir, o Marociso Socorro embalou o Sibir, profeitamente. Domingos vai lá, a convite do presidente senegalês, a convite da presidência da República senegalês. Então, portanto, acabou-se indo a perder tempo com páginas, às vezes, que tem sentido. E uma coisa que começou a chamar o Sibir Socorro embalou a atenção. O Sibir Socorro embalou até investiu dinheiro para defender, mas também jogou uma estratégia mal. E praticamente, tem defensores para ver que toda a gente que não defende, Sibir Socorro embalou é cobre o rosto. Então, portanto, eu não entendi como é que o tapado ou alguém que defendeu de cara tapado. Claro que eu não entendi. Questão de reversão da ordem constitucional, ninguém quer ter ele no plano, ninguém quer ter ele. Toda a gente se vê. De Cuma não há hipótese para se Sibir Socorro ganha a eleição, se Sibir. Se Sibir Socorro embalou a Sibir de Cuma, ninguém quer estar interessado para dar o gol. É vozes que fiquei naquilhado, é vozes que naquilhado, compõe vozes que dia. Primeiro, e passa aqui outro, não sabe como é que isso é a nação do Sibir Socorro, eles que vão ver aqui, eles que sabem como é que estão naquilhado, que vozes compõe vozes que vão ouvir. É questão de falar como a gente está na... Para ver o que é que manda, Sibir Socorro está na monta, que plano. Eu tenho que entender como é que, graças à rede social, mangas de coisas, pode ouvir situações de chongo. E uma montagem que tem sentido de que eles é tomada e pedida de golpe de Estado. Mas quem que decreta golpe de Estado? Eu mando um gruma de golpe de Estado. Eu tenho que saber para lá fazer a mesma coisa. O que é que está ficando um bocadinho estupifado? E o próprio Bia Guiana então, como é que o chefe de Estado maior, que tinha que ser o responsável, eu tenho que comprar o que queria vozes. Eu tenho que ir para o parente, para eu tomar para o põe na coisa, para eu dar o quanto de dinheiro de droga, para eu enriquecer meus filhos na vivenda luxo. Estava só consultas de luxo, para eu ir para a Espanha, para eu sair de Espanha, para eu ter uma bruta mansão lá que eu compraram na Marocos. Eu tenho duas casas ali na margem sul, eu tenho uma mansão ali na Odivelas. Eu tenho casas na turma, na Europa, que não é para a Paredes. Eu não sei se tem uma casa na Espanha. Então, portanto, tudo é mordomia. Bia Guiana tenta viver assim. Calque em troca de quê? Em troca de batendo deubes e parentes, para ele estar assim, para meter aquelas na calabuça. Assim que Bia Guiana tenta viver. Simplesmente. Não há nenhum tipo de golpe. Como é que o chefe de Estado maior? Vou estar mandado vozes. Simplesmente com a cibera autenticidade de que vozes? Vozes e verdadeiros? Pagin falou só como é. Não é a Flano, ele entra na casa de Geraldo. Pagin falou só como é. Geraldo se socou em bala. Ele conseguiu digerir. Saída de Geraldo desse governo. Porque Mestibá. O que é que ele entende de Tegos? Entende como continua a sombra de Geraldo. Frente do governo. Comunidade Internacional. Ele prestou atenção aqui na missão. Porque ele acaba de falar assim como é não. O que é que ele Mestibá faz? E passa gente. Vem de gente. Aqui na narrativa de Comar. Não. Gente não fala. Mim disse ao meu parlamento. Para haver tentativas de golpe. Estava. Mas quem que está no governo? Deixa a pé já ser para continuar no governo. Então é que é Geraldo que estava lá. Ele que não continua lá. Então é Geraldo que cai na cantiga. Simplesmente. Calte vingança. Ele se socou. E mané que monta a justiça. E também este. Vai para lá perseguir gente. Daqui chega ponto. O que mostra Geraldo. Segundo boa explicação de Domingos. De Comar. Se aquilo é que continua aquele. Simplesmente. E não movem no processo judicial. Ou teve nota de Comar. Supremo Tribunal. Que processo aqui na papelha de resgate. Aquela área como inexistente. Porque vou lembrar. Supremo Tribunal passa Ministério Público. Certificado de Incompetência. Simplesmente. Simplesmente. E nota como aqui. O processo. O Capuri. E o próprio Ciclo. Várias vezes. Engaba o profissionalismo de Geraldo. Tanto. A nível técnico. Como o próprio. Ele também. Pessoalmente. O Geraldo. Que não olha. Que dia que recebeu. Seguinte. Que não vai ser uma alegação. Que assim. Seguinte. Que tem muito tempo. No homem sabiado. Que conta como Geraldo. Que não está para piar. Geraldo não quer sair. É próprio. E tem o orgulho aqui lá. Mas mesmo assim. Que a conseguir digerir. A situação de Geraldo. Cada dia. Ainda busca forma. De implantar. Porque tem estado. Manta gente. Que entra no governo. Que está lá. Ou gente. Que ainda não apoia. Se socorra. Que. Que. Como é chamar. Que espírito. Coercivo. Que ele está usando. Chamar alguém a implantar. não cortou o vencimento, não perseguiu com justiça, entende? A gente é tudo que põe de PRS que vira contra PRS. A maioria das partes é gente que está manchada, que tem questão de justiça atrás. Ela disse, obrigado, vai para a guerra contra esse partido. Entretanto, então eu fiquei na busca de expiatório, como é que pode apanhar geral? Como é que pode apanhar fambe? Como é que pode prender baúte? Porque entende como é? Onde ameaça para quem tem, e era para chongo, não consegui prender chongo. Outra ameaça para quem tem, e era Júlio Mambali, Júlio Nhaté, para embraia, companheiros e grupos, que até falam, operacionais de ensininha balanta, e consegui pôr eles tudo na calabuça. Então, no momento, o bauté, bauté aqui na montanha, para pôr ele na calabuça. Mas como é que está fazendo? Como é que não está falando, gente, não tem de bater certa conta da verdade. E que vai, e gente que monta, e gente que monta tudo dentro de mim, de coisas para fazer cinco companheiros, e entre eles balanta, um dos mais perigosos neles lá, e chama Samuel, e balanta, Samuel Fernandes, e balanta puro. Eles são uma das pessoas que negam a saída de prisioneiro, prisioneiro civil. É civil tudo perfeitamente. Tenta explicar o ele, tim-tim para tim-tim. Iba aqui, iba a horta, iba a lanta, impia a horta, e eles, para ver como, estão a beneficiar que dinheiro. É que mandam a tomar militares, atenção, como é que ainda que cantiga, lhe falam a voz de Kuma, que não é bom manter paz, não é bom fazer o que, e mentira, nunca vou cá não manter paz, se que existe Estado de Direito na Guiné-Bissau. Nunca vou cá não manter paz, se que existe Estado de Direito na Guiné. Ótimo, não é bom ter Estado de Direito, não é bom ter uma justiça independente, não é bom ter respeito para restantes órgãos de soberania, de que militares podem subordenar poder político e ficar nesse quartel. Que ela não estoura, não é que ela percebe. Mas, vou cá purificar, a bosta tem que ser do mesmo, gente que tem que guardar, não a Constituição da República, que lhe tiver 100% de bosta. Portanto, e vou cá purificar, está lá, na face política. É gente estoura, que é uma mamã de um Kuma, gente que está recebendo dinheiro, milhões de sisso, com a proveniência de vendas, lucros de droga, de venda de droga. Simplesmente. Elis é Estado de Direito. Se está doente, é tão...